Mas dá ruim Esse vídeo aí quase deu ruim pessoal, se liga só hein Esse cara aí insultando o outro aí incansavelmente Porém tudo na vida a gente sabe né, que às vezes é livramento Mesmo não parentando o ser O outro aí que sai andando, dando risada É nada mais, nada menos que Misael Rodrigues Mexicano cara, o cara é boxeador olímpico E tem 17 lutas invicto O cara ainda foi chamado de filha da E o cara ali que tava todo pra frente ali Enxingando, insultando ali o boxeador Provavelmente foi pra casa dormir E tá sem saber ao menos aí que poderia estar Em uma cama de hospital Esse tem sorte hein cara Qual sua opinião aí sobre o autocontrole aí Desse atleta aí Você concorda, discorda? Comenta aí Bora reagir aqui, vamos ver o que aconteceu Vai dar ruim Esse cara bateu palma ali depois né Bom, lendo alguns comentários aqui ó O Daniel Fonseca comentou aqui ó Ele teve uma calma, uma paciência E ele está de parabéns sendo lutador É cara, você sendo lutador Eu acho que até crime Pode ser considerado como crime Você sendo lutador Você agrediu outro atleta tá Então parabéns aí pelo atleta aí Pela conduta aí Pelo autocontrole Bom, e vamos outro react aqui Aí vem você aí né Pequeno gafanhoto Tomando suplemento do dia Hipercalórico Creatina Treinando igual animal Aí bota na bio ainda do Instagram Sou natural Treino natural Né Frango desse jeito aí Aí me enxerga o negromorfo Sem treinar Sem comer E no crack Tem mais shape do que você cara É mano A gente tem que encarar a realidade cara Genética não veio pra todos mano Será que realmente tá valendo a pena? Tá compensando treinar natural? Zoeira, zoeira Viu rapaziada? Zoeira Brincadeiras à parte aqui Mas a genética de negromorfo E de algumas pessoas aí né cara É foda cara Pena que eu não nasci com essa genética abençoada né E você conhece alguém que nasceu com a genética abençoada assim? Bom, comenta aí E vamos reagir aqui Olha a carcaça do cracudo Filhão E tu aí ó Na dieta No suplemento No Danone firme Na Deca Olha o cracudo Olha o filho da puta rapaz Caralho Olha lá Olha lá Caralho O cara tá atordoado mano Ele é brabo ainda Vai filhão Bom, e lendo alguns comentários aqui O Emerson Rodrigues comentou aqui ó Se o Cariani vê Já adota e chama de filhão Boa, boa, boa É verdade hein Bom, vamos ao próximo react aqui do dia Tá Vamos ver o Enzo atacando novamente aí pessoal Jamais Bata PR aí Em certos exercícios hein Principalmente Nesse exercício aí De tríceps tá Como vocês podem ver Ele já começa o exercício aí Todo errado Todo cagado Sem sequer nem conseguir fazer Nenhum movimento corretamente Tá Jamais faça exercício aí Sem ajuda de algum amigo Ou de algum colega aí Te auxiliando tá É bem perigoso Ele ainda conseguiu ali sair por forte ali Se contorcer no todo É muito melhor pessoal Vocês abaixarem o ego aí tá Fazer com a carga aí Mais confortável E executar o exercício da forma correta Tá Até a falha Você vai estar pegando aí Da mesma forma Vai estar trabalhando o músculo Da mesma forma Executando da forma correta Aí você vai ter os mesmos resultados Beleza Então bora reagir ao Enzo aqui Fui fazer esse exercício sozinho na academia E travei E isso aconteceu Primeira vez pegando essa cara Já aconteceu algo assim com você na academia? A barra desceu de uma vez Estava pensando no que fazer Eu podia soltar a barra Porém ia quebrar o chão da academia Tive que fazer isso Tirando o fone Estava sem força aí já Aí consegui arrastar para o ombro Nessa hora foi difícil A clabícula foi de F Aí teve um comentário aqui interessante Do Diego Mendel Se fizesse encostado no Scott Dava para soltar Mas é Enzo Realmente Ele conseguiria sair ali Sem se ficar se contorcendo Apenas soltando a barra para trás Seria bem melhor Mas já começou com o banco errado E também pegando muita carga Que não conseguia Tudo errado né Você é bem inteligente Bom e é isso pessoal Ficamos por aqui com o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido aí De alguma forma aí Se for possível Deixa aquele like pesadão Sugestão de vídeo aí Comenta aí Deixa o vídeo aí Que a gente reage aqui Beleza? E se inscreve no canal Para não perder nenhum react aqui Beleza? Fechou? Até a próxima aí Tamo junto